Seja o que Deus quiser, seja o que Deus quiser, eu quero a vida inteira com você. Filipe Arnato, acho que chegou o dia de falarmos de um tema um pouco mais sério e que tem um impacto enorme em todos os portugueses. Hoje vamos falar sobre o Orçamento de Estado para 2024. Que desagradável. Não, pois foi entregue esta semana na Assembleia da República pelo Ministro das Finanças Fernando Medina, a PEN, que continha a proposta... Já não temos os dossiês, não é? Já não temos os dossiês. Continha a proposta do Orçamento para o ano que vem. Este é provavelmente um dos piores dias do ano para todos os contribuintes, já que é nesta altura que percebemos que se mal estamos, pior vamos ficar. É que logo para começar já sabemos que não vem aí coisa boa, porque qualquer documento que tenha no título a palavra Orçamento nunca é a coisa boa que vem aqui e vem. Nunca vem. A não ser que tenhamos sido nós a fazê-lo. Aí à partida significa que vai entrar algum. Mas é acreditar. Se acreditamos com muita força, pode ser que este Orçamento não seja assim tão mau. Fernando Medina teve esta semana na SIC Notícias a responder algumas perguntas sobre o dito Orçamento, como por exemplo esta. No seu Orçamento de Estado para o ano 2024 há um déficit zero, ou eu, equilibrado, um exercício equilibrado, e está lá em necessidade de liquidez de financiamento, tive o cuidado de ir ver na alínea, déficit público, necessidade de 5 mil milhões de euros, 4.9, qualquer coisa. Trocando por miúdos, o governo prevê um déficit zero, o que significa que o que vai gastar é igual ao que vai receber, portanto não vai perder nem vai ganhar dinheiro. Contudo, no mesmo Orçamento, o governo afirma que vai precisar de pedir 5 mil milhões de euros por causa do déficit, como se tivesse um prejuízo. Portanto, contraditório, não é? Se não ganhamos nem perdemos, é desnecessário pedir 5 mil milhões. Mas, obviamente, que o Fernando Medina tem uma explicação para isto. Para o ano de... Ui, isto começa bem. Para o ano de... Ele começa por perguntar. Para que ano, desculpe. Para que ano é que está a falar? Exato. A dúvida dele começa logo em saber de que ano é que estamos a falar. Claro. Isto está a entregar a becharada, não é? Sabemos bem disso. Então, se entregaste o Orçamento para 2022 e 24 esta semana e foste a 5 minutos para discutir, o que ano é que estamos a falar? Medina? Exato. 2018? Exato. Em 2076? Eu até estou com medo da resposta. Para o ano de... 2024. Está lá em necessidades líquidas de financiamento e é atribuído a déficit. Porquê? Não lhe consigo. Teria que ver exatamente qual é o quadro que está a dizer. Eu acho que a sua admiração é a mesma que a minha. Não, 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 não. Mas está lá assim. Não, está lá assim. Não. Ai, ai. Apartaram com ele. Ele, afinal, não sabe, não é? É o nosso Ministro das Finanças, só para lembrar que ele está. Não estava à espera desta resposta. Mas quem é que, afinal, fez ou é responsável pelo Orçamento de Medina? Quem é que foi? Quem, 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 quem? E se fosse estudo, Daniela, isto acontecia. Claro que não. Isto parece quando andávamos na escola e aquele nosso colega de turma, que era o Chico Esperto, copiava o teste pelos colegas. Exato. E depois tinha que ir à oral e não sabia responder a nada. Alguma coisa estranha se passava ali. Achas que Medina copiou por quem? Não. Não, acho que muita gente não copiou. Mas mandaram-lhe a pena por correio. Exato. Mas foi eficaz a barreira o sumo para baixo do tapete. Pois, tem que ver o quadro, não sei o quadro que está a falar, não é? Pois é. Quem esfrega as mãos de contente é a oposição, como foi o caso do Lira do PSD, Luís Montenegro. É assim uma espécie, mais uma vez, de um orçamento, assim um orçamento pipi, um orçamento que aparece bem vestidinho, muito apresentadinho, mas que é só aparência. É um orçamento beto. Portanto, exatamente, ele também disse, é um orçamento todo betinho. Portanto, é uma espécie de um orçamento pipi, um orçamento que é só aparência. Até pode ser, nem sequer vou discutir isso do ponto de vista político ou económico, agora eu já comi pipis e aquilo tem tudo menos boa aparência. Daniela! O que foi? Pipis, moelas, não é? Moelas, moelas. Portanto, cheiram bem? Cheiram. É bom? Sim, pelo menos para quem aprecia. Agora, aparência não é todo o forte dos pipis. Não é. Não é. Pode ser um bom betisco, mas não é consensual. Eu discordo. Mas que raio de ideia... Todos os pitiscos são bonitos. Desculpa a sua maneira. Estamos aqui a falar de naturezas diferentes. Olá, são cinco e meia. Mas que raio de ideia foi esta de mostrar o orçamento com betiscos típicos portugueses? Será que também dá para adjetivar este orçamento com outros betiscos? Por exemplo, o orçamento de caracol. No fundo, são todos, não é? Entre o orçamento ser apresentado e o mesmo ser aprovado e entrar em vigor, por vezes passa-se uma eternidade, não é? Orçamentos percebes. É um orçamento complexo que tem que ser muito bem explicadinho às pessoas. O déficit é assim, o déficit é assim. Esse calhar era mais adequado. Percebes. E acaba sempre como percebes. Orçamento pica-pau. Aproveitas uns restos do orçamento que temos lá dentro de anteriores. Cortamos em fatias fininhas, tipo farritas. Povelhamos com uns quantos picles. Está a ponto de servir. Orçamento prego. É um orçamento que só por si não é lá muito apreciado. Para ser bem aceito, tente-se pôr bastante mostarda para que lhe escorregar melhor. Orçamento abelhão-pato. Um orçamento que é apreciado por todos, mas a maioria de nós já não toca na ameja. Com sorte, conseguimos molhar um bocadinho de pão no molho. Mas o molho já é bom. Exatamente. Orçamento de salada de orelha. É um orçamento muito pouco sensual e que, por muito que o mastiguemos, é aquilo que está a engolir. Eu adoro orelha de porco. Eu adoro beijinhos assim, Nara. Orçamento de camarão de espinho. Eu estou me a desconcentrar. Desculpa. Orçamento de camarão de espinho. Dizem que é muito bom, mas é pequenino, pequenino. Não cabe na cova de um dente. Ou se come de uma vez, ou se tentamos descascar, depois descascado, só sobram mesmo as cascas. Eu, de repente, sinto-me o exaltino, sabe, a descrever os restaurantes. Sim, sim, sim. E, por fim, o orçamento de lagosta. Dizem que existe mesmo e que é ótimo, mas por cá nunca foi visto. É uma coisa mais praticada em países economicamente mais desenvolvidos como a Alemanha. Mas, enfim, de nada vale chorar sobre o orçamento derramado. É acreditar que 2024 vai ser um ano mais próximo para todos. Seja o que Deus quiser, troque sempre. Seja o que Deus quiser, assim aqui. E a fome com o que eu fico é agora. Também eu. Mandem orelha de porco aqui para os estados. Não, orelha não. Não, eu também quero orelha. Posso pedir orelha? Um corado. Um pica-pauzinho. Vais-me dizer que és pipis, não? Um pica-pau... Um pica-pauzinho. Isso. Bom. Serip, bom.